Hoje nós estamos reunidos para comemorar os 40 anos da Unesp. E eu quero dizer para vocês nessa comemoração que eu tenho um enorme orgulho de ser Unesp. E gostaria de que vocês todos sentissem esse mesmo orgulho. Por que eu tenho esse orgulho? Porque eu tive a oportunidade de vivenciar a Unesp desde a sua construção, toda a sua evolução, o crescimento e os patamares que a nossa instituição vem atingindo. Por que eu estou falando isso? Eu fui aluna de um dos 11 institutos isolados que compuseram as primeiras unidades da nossa universidade. E quando eu fui contratada como docente, também foi em um desses institutos isolados que depois compuseram a nossa universidade. Toda a minha carreira docente eu desenvolvi dentro da Unesp. E eu, lembrando, gostaria de dizer para vocês que eu participei de discussões acaloradas e intensas durante a construção, várias etapas de escolha de reitores e como o reitor se institucionalizar na universidade, das incorporações que até hoje se fala sobre isso, incorporação de Bauru, incorporação de Presidente Prudente, incorporação do IFT. Vocês não fazem ideia de como foi a construção e a elaboração do estatuto da universidade. Discussões intensas dentro de toda a instituição. Também participei do Conselho Universitário, já como gestora da universidade, da construção dos nossos campos experimentais. E é uma coisa que hoje a gente já pode dizer, desses campos experimentais, quatro hoje já se transformaram em unidades consolidadas. Também participei como gestora da construção e da discussão sobre a implantação de 11 cursos de engenharia, usando o recurso que era do Hospital das Clínicas, que passou para a Secretaria da Saúde, esse recurso ficando dentro da universidade, a implantação dos 11 cursos de engenharia, que estão aí ainda não completos. E eu acho que com tudo isso, nós que hoje estamos na gestão da universidade, aprendemos uma lição de que em ampliação e incorporação é preciso ter recurso novo e perene. Sem isso, fica muito difícil, porque a conta vai ficando para depois ser paga. Bem, mas como é e o que é esta universidade que completa 40 anos hoje? Ela é uma universidade, claro, nós todos sabemos, ela é pública, ela é estadual paulista, ela é multicampos. Hoje nós somos 34 unidades universitárias em 24 cidades do Estado de São Paulo. E se nós construirmos um raio, ou círculos, com raio de 100 quilômetros em cada uma das nossas cidades, onde temos unidades da Unesp, vocês vão ver que existe uma cobertura de todo o Estado de São Paulo. Ou seja, é uma universidade realmente estadual paulista, como o seu nome diz. Essa universidade hoje tem mais de 50 mil alunos, a maior parte deles hoje são alunos de graduação, mas nós já temos 15 mil alunos ou mais de pós-graduação. Temos hoje, somos a segunda maior universidade desse país em número de doutores formados, em número de programas de pós-graduação. Então, ontem, ontem não, a questão de um mês, mais ou menos, nós tivemos uma reunião de conselho universitário onde foi colocado que já tínhamos completado mais de mil teses defendidas na Unesp neste ano de 2015. E a Unesp já completou mais de 40 mil defesas de tese entre mestrado e doutorado. A Unesp vem crescendo muito nos rankings internacionais. As custas, especialmente, do nosso trabalho, da nossa dedicação, seja a dedicação dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos técnicos administrativos, a Unesp vem crescendo muito nos rankings internacionais. Mesmo, só para dizer para vocês, dentro do ranking da QS geral, a última avaliação que temos, nós estávamos entre o limite de 421 a 430. Se considerarmos só o grupo dos BRICS, a Unesp já é a 27ª. Na América Latina, nós somos a 8ª. No Brasil, a 4ª. E quando se considerou dentro do QS as universidades com menos de 50 anos, a Unesp é a 2ª. A 1ª é a Unicamp, a 2ª é a Unesp. Então, vejam que nós temos que nos orgulhar muito disto. Mais ainda, vejam, a universidade vem, nos últimos anos, tendo um trabalho muito intenso em relação à inclusão social. Temos olhado para aquela população de jovens que cursam o ensino público e que tem uma origem que são os pretos, pardos e índios. E olhando esta população de jovens que necessitam de um apoio maior para poder entrar numa universidade pública, fazer esta inclusão social de uma forma muito intensa, separando um determinado percentual de vagas para esses alunos. E, mais ainda, algo que a gente se orgulha muito, mas os nossos alunos são hoje professores de cursinhos destinados a fortalecer o conhecimento desses alunos da escola pública, com resultados fantásticos para a entrada desses alunos em universidades públicas e em universidades privadas também. Ou seja, é a Unesp olhando para a população que está ao nosso redor. A Unesp tem o seu plano de desenvolvimento institucional que permite que a universidade olhe para frente, aonde ela quer chegar, aonde ela quer ir. Mas, melhor do que isso, apenas olhar, ela colocou recursos orçamentários dentro desse plano de desenvolvimento institucional para a indução de ações nas diferentes dimensões. Então, na graduação, na pós, na pesquisa, na administração, na gestão da universidade. E o que é muito importante, este plano de desenvolvimento institucional, cada um desses programas, cada uma dessas dimensões, melhor dizendo, tem programas, tem metas, tem ações com dinheiro e tem indicadores do resultado desse recurso aplicado. A Unesp veio percebendo, ao longo dos anos, que havia necessidade de formar os seus gestores líderes. Por que eu digo isso? Porque todos nós, docentes que fomos contratados, nós fomos contratados pela nossa atividade profissional, científica, como docentes. E, de repente, no meio da nossa caminhada na universidade, nós temos que assumir atividades de gestão acadêmica. E a gente precisa ser preparado para isso. Então, uma das mais novas atividades desenvolvidas pela nossa universidade é a Escola Unesp de Liderança e Gestão, que forma o gestor que vai ser líder em cada uma das nossas unidades. E, ao finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte, por que o meu orgulho, como eu disse no começo, de ser parte da Unesp? Primeiro, porque ela está em todo o estado de São Paulo, porque ela é a maior universidade, a segunda maior universidade do país em número de programas de pós-graduação e de doutorado. Porque nós temos implementado a inovação no ensino de graduação com novas metodologias de ensino-aprendizagem, usando o ensino à distância, enfim, inovando dentro dessa graduação. Temos uma agência de inovação dentro da universidade e colocamos a internacionalização da universidade como uma meta muito importante a ser atingida. Hoje, a Unesp tem mais de 300 universidades parceiras aí pelo mundo todo. E a Unesp definiu que esta internacionalização é uma ação transversal entre as suas atividades fins. E a Unesp tem também uma extensão muito forte. é muito forte o número de projetos de extensão desenvolvidos, o cursinho. E uma das coisas que nós temos também trabalhado muito e a Unesp se orgulha disso, e eu me orgulho realmente como gestor, é em relação à permanência estudantil. A Unesp tem investido muito, porque não basta o estudante ter entrado na universidade. se ele não tiver condição socioeconômica de permanecer, ele abandona essa universidade pública. Então, a Unesp tem investido o recurso próprio na permanência estudantil. Então, esta é a Unesp completando os seus 40 anos. Uma universidade da qual eu me orgulho, mas eu gostaria de convidar vocês todos a pensarem, a olharem essa universidade e realmente se orgulharem em conjunto desta universidade que hoje completa 40 anos. E ao finalizar, convidar todos vocês para a grande festa que nós vamos fazer na Sala São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no dia 22 de agosto de 2016, para fechar as comemorações dos 40 anos da universidade. Todos estamos convidados. Muito obrigada. Sala São Paulo